Oi fofoqueiros, é babado, olha só quem está de volta, a Rai, porém cheio de presentes. Ela comprou o lançamento da Apple, o iPhone 15, gente. Ela comprou o presente para a Ítalo, o iPhone 15, e olha só, também trouxe para a Camilinha e o Euro. Passada que ela lembrou da Camilinha, hein, gente? E a Camilinha ficou tão feliz, gente, que veio sorrindo ao extremo e pulando de alegria. E você, o que faria se ganhasse um iPhone 15? Lançamento da Apple, gente. E depois o ídolo ficou sabendo de um babado da Cat, viu? Namorando escondido? Confira o vídeo e assiste até o final e deixe seu lindo comentário, hein, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Oi fofoqueiros, estou começando mais um vídeo. Você lutou em intenso? Não. Simplesmente eu cancelei o meu adversário dele, que ia ser aqui, e vai lá onde eu vou. Sou nada intenso. Viu, menino, já quero o menino para mim. Aí eu estou aqui, movendo mundos e fungos para fazer o meu adversário do menino, e vai ser de carregado. Tudo verdinho amanhã vai estar, meu Deus, coisa mais bonita. E eu que luto para fazer isso há tempo agora. E vocês que lutem, viu mãe? Para fazer o look verde, que eu vou procurar o meu agora. Boa sorte. Tchau. Tchau, vamos embora. Quem já é carregadinho aqui de mais um tempinho, sabe que Donata apareceu na minha vida. E aí passou um período da vida dela comigo, e eu participei da gestação dela, minha gente, por um tempo. E aí todo mundo sabe que meu sonho é ter um bruguelinho novinho a me cuidar. E aí ficou muito na minha cabeça que esse menino ia estar comigo. Ia ficar comigo, e quando ela fosse por um lugar, quando ela fosse trabalhar, agora ela está trabalhando agora, eu vou fazer as coisas dela, porque ela é muito nova. E ela tem que dar uma vida boa para o filho dela. Ela é que tem que fazer pelo filho dela. A gente faz, eu vou fazer, um monte de gente faz, a mãe dela faz. Mas tem que ter a parcela dela, e ela vive no mundo trabalhando, né? E... Eu me apeguei à gestação, me apeguei a ela. Só que aí a gente se distanciou pelas besteiras que teve, que a gente já tinha combinado, que se acontecesse o que aconteceu, a gente cada um seguia seu caminho. E foi o que aconteceu, né? Ela tinha o que tinha acontecido na vida dela, e eu tinha os meus motivos e receios pelo que já aconteceu agora, que a gente viu também recente, que eu já sabia que ia acontecer isso. Mas eu tinha que deixar ela aí viver. Eu não podia ficar... A gente só aprende, infelizmente, apanhando. Infelizmente, levando tombo. E... Aconteceu o que aconteceu. E aí... Ela saiu do ciclo que ela tava. E aí a gente se aproximou de novo agora. Olha quem eu vim ver, olha quem eu vim ver. Turista de fora, internacional. Eu vou entrando, meu amor. Entra. E aí, vocês? É a casa nova, é? Abra aí, Débora. Maquiada. Pera, vai abrir. Pera aí. Pera, que a gente não sabe mexer, não. Vamos aprender. Calma, vai dar certo. Vai, Débora, pelo amor de Deus. Ô, Débora. Em nome de Jesus. Pronto, deu certo, apertando o botão. Eita, adoro essas caixas, meu Deus. Olha a casa dela, minha gente, que coisa linda. Orgulho, 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 orgulho. Gente, depois eu vim tomar uma mão de piscina, não inaugurou a... Quando inaugurar, vai ter um churrasquinho. Me chamaram ontem, fez. Ei, tu vai vir ver minha casa. Eu vou. Esperando. E essa caixa aí? Como é que tu já quer abrir essa caixa? Ai, não, pera. Gente, deixa eu falar essa história pra vocês. Vocês sabem que lançou o iPhone 15, né? E quem tava fora do Brasil? Quem? Aí eu tava doido pra comprar, movendo mundos e fundos pra comprar. Achei 30 mil pessoas que chegavam o telefone perto do dia que ela disse que tava chegando no Brasil. Que era na data também que chegava o telefone pra todo mundo aqui no Brasil. Aí eu recebo uma foto dessa abençoada dizendo que encomendou o iPhone. E eu nunca ganhei iPhone de ninguém na minha vida. Nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Vai ser a estratégia, amor, porque você só dá, né? Você nunca recebeu. Aí ela manda. E depois que ela mandou dizendo que ia me dar esse presente, ela não conseguiu segurar a língua, né? Ela disse que era o iPhone 15. Depois que ela disse que ia me dar, vocês não tem noção do tanto de gente que veio me vender iPhone. E eu me segurando, doido, pra abrir uma caixa de um iPhone 15. Mas em respeito ao presente dela, eu não comprei. E outra, também não abriu o meu, viu? E aí eu fiz um combinado com ela. Nem ela abriu o dela e nem eu comprava. Exatamente. Aí eu esperava o presente dela e nós abriam juntas. Então vamos parar já já. Mas abre aí, Flavia, só as caixas. Só as caixas, né? É muito bom ter filho rico no meio de um mundo, meu Deus. Olha aí, ó. A senhora faz a gente pra isso, né? Tá chegando, eu sabia. Não é da toa. Meu Deus. Cuidado. Vai piando. Um tera, é? Um tera. É atrevida, Raya. É muito atrevida. É muito atrevida. Tá difícil de achar iPhone 15 de um tera. Mas ela achou. Claro. Aí ela comprou um pra mim. Um pra mim. Um pra Euro. E um pra Camelinha. Ela peitou. Tá muito feliz. Chegou, mano. Euro tá se cagando. Eu vou até mandar foto pra Euro agora, pera. Ó o futuro do meu país chegando. Mamãe não disse que vinha cedo? Sim. Mamãe veio. Deus abençoe. Para onde ele vai cedo? Ó. Trouxe um presente em prato, viu? Quê? Quem? Camila. Meu Deus. Só não abre agora, porque ninguém abriu. Vê, senão ela vai abrir. Camila, você abre aí. Vai ficar até cheio, viu? Vê. Espera mais até agora. Mamãe vai comprar o de vocês. Meu Deus. Vamos recomprar o de vocês. Mas, mamãe. Vai ter que achar mais cinco aqui, né? Meu Deus. Não tem como caber e segurar não. Espera aí. Vamos fazer uma votação. Já tem. Fecha aí, velho. A bolsa. Fecha. Vamos fazer a votação. Espera aí. Vamos lá. Tu vota em quem, Damien? Vai, Damien. Por que começa comigo? Eu voto em Catlin. E tu, Catlin? Eu voto em Catlin. E tu? Catlin. Catlin. É, Catlin. É, mamãe, eu vi. Esse é todinho lá atrás. Mas tem que ir outra pessoa pra trás. Meu Deus. Tem três, quatro, cinco. Aí fica quatro aqui. Tem que ir mais um pra trás, né? Catlin, puxar alguém. Doninha. Eu não quero. Vai, 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 vai. Cuida, cuida, cuida. Como foi a aula hoje? Amor. Tudo, a gente não fez nada. Isso, eu só... Eita, Lu. Tinha uma criança atentada. E recortou. Uma criança atentada pequenininha, que eu tava pra dar um croque, meu amor. Essa... Ele veio ter um cacete de testes. Uma criança, eu deixo de tamanho. Então, a perreada dos juízes, que ele tá arredando, chute de meio. Aí, sabe o que aconteceu? A professora ficou com ele dentro da sala de aula, né? Pra ele deixar de estar, né? Bum, bum, bateu nos polvos. Aí, aconteceu o quê? Eu fui aparecer na janela, me tentando do Admin, que ele foi dar um murro na minha cara, mas aceitou na janela. Quebrou a janela. Só tem uma parada da janela agora. Uma parada da janela, ela caiu. Que menina, escozada, ele tem, hein? Ele é o que querido. Acho que a mim tem uns 4, 1, 3, assim, não? Na hora do recreio, ele ficou. A torre nem as crianças, tem. Na hora do recreio, ele ficou assim, não. Ei, meu, tu não gosta de ter, não, ele. E abraçou o Té, que começa a abraçar bem forte. É o jeito de amar dele, hein? Aí, ele chegou, aí me abraçou, pediu desculpa, aí, ó. Aí, lá, eu... Mas é teu jeito também, assim, não é bruto, não é bruto. Menina, agora foi salmão. Botar as bolsas lá no outro carro. Ui, falou. Botar as bolsas lá no outro carro. É um dia de vitória, de largar a sede, eu vou lá atrás, é. Mulher, vai, daqui a pouco vamos viajar de novo. Vai ser outro dia de vitória. Vai, mulher, cuide. Que danilinho. Facilita a vida. É, amor, tudo importado agora. Passada. Vem que abrir aqui pra... Tu tá calçando quanto. Eu louco pra abrir o iPhone. Só quero isso. Tu tá calçando quanto? Ele tem quanto. Poxa. É longe dos nossos pés. Só cabe no pai da Camila. É, é mesmo. Algum fuxico hoje? Eu. Quanto? Eu pe... A menina da sala de tete, né? Tava subindo. Aí eu vi que tete não tava ficando. Aí só foi tete. Tava saindo lá, né? Tava lá embaixo. Sem fazer nada. Lá embaixo. Perguntei o que ela tava fazendo pra menina. Aí a menina disse que ela não tava fazendo nada. E tinha professor dentro da sala de aula. Já tinha que dar a sala de... O que foi isso, Catlin? Eu tava lá na casinha pegando material. Ela disse pra mim que você tava fazendo nada. Olha... Material ela também foi. Agora eu vou dar o corte no gogó dela. Porque ela é uma mentirosa. Pra eu tirar a ser mentirosa ou safada. Tá certo, Camila? É bom contar a história direito pra não colocar no fogo. É contar pelo certinho, tá bom? Vamos lá. Primeiro foi assim. Tava tendo um treino da escola que é pra... O negócio que vai ter lá. O campeonato. Aí ficou todo mundo lá embaixo. Aí todo mundo subiu e desceu. Ficou subindo e descendo. Porque já teve uma revisão. Aí não teve aula. Aí tipo assim, tarefa. Esse negócio. Era só uma revisão que já passou. Já teve revisão. Acho que já foi passada. Aí tipo assim, essa semana foi só o luxo, meu amor. Teve nada, nada, nada pra fazer. Por isso que ela disse que o Deus foi perfeito. Porque ele teve nada pra fazer. Aí ficava todo mundo rodando, rodando, rodando. Aí Camila foi perguntar pra menina o que que a gente tava fazendo. Aí pegou. A menina só falou que ia estar lá embaixo. Isso aí foi tudo que ela inventou na sua cabeça. Isso aí foi tudo que ela inventou na cabeça dela. Porque Camila me falou... Eu perguntei se ela tava fazendo alguma coisa. Aí Raia pegou e falou... Tá fazendo nada. Eu tô aqui, amiga. É o nome da menina. Ela tá raiando. Aí pegou. Aí eu disse, deixa eu chamar ali Raia. Eu tô rai chocada. Deixa eu chamar ali Raia pra saber um babado em direito, né? Que babado, Raia. Vai que Camila tá mentindo. Aí pegou. Foi mentira. Aí teve uma hora. Olha essa hora aqui, né? Que a linha tu ficou com alguém, não foi? É uma parte babadeira. Pronto. Acabou o treino. Que ela ficou sozinha na casinha com o menino. Ui, ui. Ui, um babadeirinho lá. Uma das brigas delas. Bofo, bofo. Tch? Não. Camila? Ai, meu Deus. Porra. Ai, meu Deus. Quem? O outro, meu amigo. Milão. Tá beleza? É. O que tu também tava em cima, né? Lá no treino da semana. É, isso aí. Terça-feira, tudo bem. Tá babadeira, viu? A senhora. Ih, quer dizer. Tá, vocês duas. Olha as coisas. Não, amor, isso aí faz época que a dava até em cima desse menino. Rai falou que tinha subido. Dessa-feira eu tava com fogo no praquito. Olha o nome. Doida, doida, doida. Ali, gente. Ai, meu cabelo. Ela pegava um chucha, botando cabelinha. Aquele que engraçado. Nada de engraçado, era tudo passado. E quem a filha falou que tava com o Rai. Rai já tinha subido, não foi? Foi. Rai que desceu. Rai falou que desceu, que subiu. E você ficou fazendo uma entrevista com ela, minha amor. Ela sobe de todos os detalhes. Foi. Ela disse, peraí que eu vou desmascarar a Camila. Eu vou chamar a Rai e eu vou contar toda a verdade. Lógico. Ai, eu quebrei a cara de Camila e agora tô quebrando a de Kevin, né? Porque eu vou quebrar, mas você quebrou de uma forma mentirosa. Agora eu vou quebrar de uma forma verdadeira. Ela ficou sozinha com... Vem os 100 pontos, né? Não passa. Gostou? Nem foi pra queimar. Nem foi nessa intenção. Mas já se foi, né? Mas já que foi. É um sozinho, então acho que aconteceu um... Não? Quer se assumir, é melhor. Ficou ou não ficou? Passa, Ana. Gente, minhas filhas tão crescendo, tô ficando... Não, quebra! Eu tô com aquela porra, não. Minha abração caiu. Não, eu tô com aquela peste, né? Sua, aí tá no fogo, o rei pode. Ai, na real, do dedo pode. Se não, eu não peço pra porra nenhuma. Não vai escolher o macho direito aí. Ave Maria, não? Pelo amor. Não tenho mais minhas filhas que não querem saber de namoro. Minhas filhas agora tudo vive em torno. Tô em choque. E eu? Que fogo absurdo. Deixa eu fazer a lua. Que fogo absurdo. Passa, Rota. Deixa eu fazer a lua. Eu acho que foi o melhor momento dela, viu? Ela disse... Amiga, vai lá buscar alguém lá em cima pra eu, ó. Quando aconteceu, foi só um beijo bufo. Aí a amiguinha dela contou pra mim. Eu amei. Eu amo você. Sim, mulher. E eu? Eu vou ganhar a lua. Não, você mentiu. Tá mentindo, não pode mentir, não. Não dá pra perder? Não dá pra? Porque mentiu. Tô nervoso com o Kathleen. Tá nervoso? É a Yoko com o boy. Amiga, I love you. O boyzinho da minha amiga. Vou ver o que eu faço com você, viu? Já, já, eu pego o boy e a rai. Aguarde. É tu não, o rai é outro. É outra rai. E quer dizer... Ela deu um beijo no meio do lado da casinha. Pegando material. Eu tô chocado com tanta história. E aí, mulher? Não tem nada, viu? Eu tô tranquila. Que eu saiba, né? Ainda... Não, a sério. Não, Dani não foi nada, não. Eu tô tão... Eu só botei música hoje lá no YouTube. Quando terminou a atividade de professora, eu deixei eu botar a música. Aí ficou eu e a professora escutando música lá. E eu? Agora sim, eu não entendo. É uns ratos tão feios. Umas coisas tão feias. A professora não tá brigando por eles. Eu não entendo também, não. Eu não brinco pra ele, não. Que ninguém entende. Não, por favor, viu? Olha aí, eu tô falando do babá também. Não tem o tal do TH, aquelas brigas? Um por a outra, né? Aí agora... Dani, eu não queria nem saber se o menino... E o menino só vindo olhando pra ela. Minhas filhas, eu ensinando, eu fiz, ó... Vamos achar um menino mais ajeitadinho. Então deixa eu chamar o bom beijo. Não tô falando desses aí, não. Porque eu não sei qual é esses aí, não. Mas elas não tem esse negócio de selecionar muito, não, viu? Não, meu amor. Viu que é uma boca... E é todas, né? Das pequenas, grande, né? Todas as que passam aqui. Das pequenas, grande. Todas as rai, dai, Daninha, Camila, Katelyn, Renata... Meu amor, cortei um fuxico pro meu namoro. Mas Katelyn ficou mesmo com o menino? Por que coisa? A mulher tá na cara dela. Eu tô passada. Minha filha do caralho. Ficou sozinha na casa, então acho que ia perder a oportunidade. Eu acho que ninguém ia saber, só que a rai amiga dela... Contou pra mim, meu amor. Eu amei. Sabia que eu sei se pontuação não. Se vocês um dia souberem que... Uma delas ficou com alguém que vocês menos imaginam, é verdade. Nas câmeras da escola, foi elas mesmo, foi. Foi, meu amor. Eita, já vão pegar o xixi. Tem não, meu Deus. Cadê Renata, hein? E olha o que chegou aqui, minha gente. Os iPhones dos meus carregadinhos. Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou. Que a festa deles já é domingo. Os iPhones deles já estão aqui. E aí E aí Obrigado.